Música Mais uma vez me pego, como a foto nossa, Recordando de tantos momentos que vivemos juntos, Tivemos tantos momentos inesquecíveis, Lembra de quando nos conhecemos, Do nosso primeiro abraço apertado, Do nosso primeiro beijo, Do meu pedido em namoro, Lembra das nossas brincadeiras, Dos nossos risos, Das nossas palhaçadas, Você se lembra da nossa primeira briga, Das vezes que choramos juntos, Lembra dos nossos pedidos às estrelas cadentes, Você se lembra da nossa primeira vez, Da nossa música, Lembra da nossa viagem, Da nossa noite juntos, Será que você se lembra das nossas conversas da madrugada, Das mensagens trocadas, Lembra de seus ciúmes boos, Lembra do quanto implicava comigo, Lembra de quando sentávamos para ouvir a mesma música, De quando íamos àquele lugarzinho só nosso, Durante a noite, Para ver as estrelas, Lembra de quando prometemos ficar juntos para sempre, Lembra que dizíamos que iríamos casar, Lembra do nome dos nossos filhos, Dos nossos planos para o futuro, Lembra amor, Hoje me peguei lembrando de tudo isso, Uma saudade apertou o meu coração, Coloquei a nossa música para tocar, E fiquei pensando em nós dois, Que vontade de te encontrar de novo, Para poder te abraçar, E dizer o quanto te amo, O quanto sinto a sua falta, E que continua vivo aquele amor, Tudo me faz lembrar você, E do amor que sinto aqui dentro, Eu lembro de cada detalhe da nossa história, Afinal é a nossa história, Dizíamos que era a mais linda, né? Tanto tempo se passou, E continuo te amando, Como da primeira vez, Meu amor é eterno, Além da vida, Vivi com você, A melhor história da minha vida, Isso levarei comigo para sempre, Jamais vou esquecer o que vivi com você, Penso em você todo o tempo, Você é meu amor, O meu grande e único amor, Rivedo ancora il treno, Meu amor, A lontanar-se e tu, Que asciughi quella lágrima, Tornero, Como é possível, Um ano sem você, Agora, Adesso, Scrivi, Aspettami, O tempo passará, Um ano, Não é um século, Tornero, Como é difícil, Restare senza te, Saro, Suan, O tempo passará, Mal quanto usará, Mercerooo, Sinto em você, Tornero, Tornero, Quando sei partida E' cominciata per me la solitudine Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli Del nostro amore La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata Ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere Ricominciare insieme Ti voglio tanto bene Il tempo vola, aspettami Donnero Pensami sempre, sai Che il tempo passerà Sei, sei la vita mia Amore, amore mio Non ci voglio tanto bene 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 Non ci voglio tanto bene